Eu sou apenas um rapaz latino-americano, sei que sou hétero branco, descendente de imigrantes, de holandês com alemão, mas trago na ascendência o bisavô da Itália e também o avô luso brasileiro, de olho azul, só que de sangue caboclo. Tenho lido muitos livros, conversado com pessoas e postado nos meus vídeos na paródia da semana e não tenho uma minoria sequer, que eu me enquadre nesse mundo não, sobra autoflagelação. Eu sou apenas um rapaz latino-americano, sei que sou hétero branco, descendente de imigrantes, de holandês com alemão, mas sei que tudo é cancelável. Aliás, eu queria dizer que tudo é perdoável até brincar mesmo com Hitler e o nazismo, como fez Lars von Trier. Não me peça uma paródia, covarde que não se atreve, correta politicamente contra o Bolsonaro serve, sons, palavras, são navalhas. E a paródia, cada um sabe o que tem, interpreta o que convém. Eu sou apenas um rapaz latino-americano, sei que sou hétero branco, por favor não me acuse de opressão, eu sou apenas o cantor. Mas se depois de cantar ainda quiserem me cancelar, cancelem logo, faço escracho de uma vez. Quem souber o seu contexto vai interpretar, achando graça de vocês. Mas sei que essa dívida não é minha, aliás, eu nem teria como lhe pagar um dia, nem ganhando uma loteria, não. Irmão, irmão, e o pobre, quem explora é o patrão. Irmão 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 Amém.